E eu trouxe a opção de ser removível, porque aí você pode colocar em qualquer abadá, qualquer blusa que você tem em casa. Pode usar onde você quiser, que pode colocar e tirar. Então vamos lá, pra gente fazer? Vamos lá, gente. Gente, enquanto eu vou mostrar pra vocês aqui, eu faço umas fotos de algumas customizações aí, pra gente mostrando pro pessoal que tá em casa, enquanto ela vai organizando aqui pra gente fazer e mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá, vai passando. Olha aí. Essa customização foi feita apenas com água sanitária. Só isso? Acredito, só água sanitária. E essa também, eu coloquei uns pomponzinhos ali só pra um colorido. Aí é um short todo bordado, com pérolas. E esse tênis? Um tênis, todo pintado à mão, com tinta mesmo, tecido. Aí são as bolsinhas, essa florzinha é uma chita, que sempre me perguntam. Um chapéu personalizado com nome, jaqueta bordada. Que linda! É, aí é tudo bordada com pets. Essa aqui é com pets, aquela é com pérola. Linda, olha só. Eu tenho uma customização em casa, viu? Olha só essa ombreira. Aí é um cabidinho todo, aí um caderninho que troca os personagens. Aí também mais uma bolsa de palha customizada. Muito legal, shortinho, né? Short, bordado com pedraria. Que lindo! Outro com pedraria. Deve dar um trabalho da gota, viu? Dá um pouquinho. Misericórdia, mas vamos voltar aqui. Agora vamos fazer um ao vivo, que é a ombreirinha. Vamos, ela vai ficar assim. Que linda! Caso você pode... Aqui atrás tem uns broxinhos, que aí você prende aqui. Bota e tira e pronto. Isso, bota e tira em qualquer peça, qualquer abadá. Vai combinar tanto com a minha roupa hoje, viu? Olha só, pronto. Vai, aí combinou porque tem um vermelhinho, ó. É, né? Já combinei, já combinei. Olha que linda que fica, minha gente. Ô, Fabinho, vem botar um ombreirinho aqui pra ver se fica bom e você também. Dá licença, ué? Vai, põe a ombreira aí em você, desse lado de lá. Vai, olha aí. Pra arrasar. Vai, arrasa também, Fabinho. Dá uma desfilada. Ô, a aurora. Vai, vamos lá. Sabe customizar alguma coisa? Não, fica aqui pra você ver. Não, você quer que eu fique aqui? Claro, pra você aprender também, né? Vai que a gente precisa ganhar um dinheirinho extra, né? Precisa, como é, né? Precisa, então tá. Vamos embora, aprendendo. Nesse caso aqui, eu trouxe essa rendinha, que já foi comprada pronta. Tá. Mas se não tiver, é só você, em vez de fazer dois moldes no feltro, você fazer quatro. E que é pra poder colocar aí em cima, certo? Então a gente já tem um feltrozinho cortado. Isso, que a gente vai pegar o nosso molde, coloca por cima do feltro, faz o recorte. Pra ficar assim, ó. Que tem um coloridinho. Cortou. A gente vem aqui pro feltro, que já tá cortado o molde. A gente vai pegar esses broches, pode até ser broche de bebê, pra quem tem bebê em casa, que vai ficar escondidinho mesmo aqui por baixo. A gente mede, assim, e faz a marcação do broche. E aí faz dois piquezinhos e coloca ele, pra ficar só a partezinha do broche pra frente, Ok, por favor, por favor, filme bem aqui, viu minha gente? É aqui, isso. Bora lá. Então aqui, a gente dá um piquezinho pra partezinha de trás do broche ficar pra um lado, e só a partezinha do alfinete ficar pra frente, certo? Ok. Aí aqui na partezinha de trás, é onde a gente vai colar a nossa franja. Então vamos embora. E cola com o que? Eu vou usar cola de silicone líquido, também pode ser cola quente, tá gente? Você pode usar cola quente também. Aí você vem passando aqui nas bordinhas, passa cola na bordinha. Depois a gente vem com a franjinha, colando aqui por cima. Ela tem uma basezinha aqui, a franja, a gente cola só a base, tá? Pra ela ter o caimento, tá? A gente cola só a base e faz isso em volta de todo o nosso molde. Menos aqui na parte de cima, porque a franja, pra franja não ficar em cima. Ela tem só o caimento. E é rápido, viu gente? É rápido. Colou já. Fez isso, colou, a gente vem e corta o excesso da franja. Já deixa pra próxima, né? É, já fica pra próxima. Então cortou o excesso da franja. A gente volta pra cá, arruma, tirando aqui de cima. Essa parte que eu falo, se você não tiver essa rendinha, você pode cortar um outro molde desse pra poder colocar aqui em cima, pra dar o acabamento. Exato. Então a gente vem e passa a cola aqui em cima. Tem que ser bem generoso com a cola. Tem que ser bem generoso, pra você ter pena não. E pode passar bastante cola. Certo. E aí a gente vem com a nossa aplicação e coloca por cima. Ah, minha filha. Então aqui já tá pronto, ó. Cola por cima. Só isso? Só isso. Se você não tiver um outro moldezinho e coloca em cima pra dar acabamento. E dá certo também. Mas volta um rendinho, vai ficar mais bonito, né? Mais charmosinho. E aqui uma dica pra aqui, pras franjas. Essa franja, a gente tá encontrando no mercado ela apenas de uma cor. Certo. No caso essa é branca. E ela pega a tintura, a tinta de tecido normal. Então aqui eu juntei toda a franja, prendi o início, coloquei água fervente em um copo mesmo, uma colherzinha do corante e coloca só a parte que quer pintar dentro, quer tingir. E não sai, tá gente? É rápido. Deixa um pouquinho, é uns 20 minutinhos, 10 minutinhos lá de molho, já tá pronta. Que maravilha. Levanta a gente ver. Que é pra dar esse toquezinho de cor, não ficar tudo de uma cor só, ter um degradê. Exato. Aí aqui tem um outro detalhezinho que a franja, ela vem toda presinha, que é pra não tá embolando. Depois que você terminar, você pega a tesoura e vem só tirando essa costura, que é pra ela ficar soltinha, feita o tal e a outra. Maravilha. E aí quem quiser aprender, vai no YouTube, vai e fala pra todo mundo aí, né? Você quer... Isso. É só entrar no YouTube, digitar Madalena Leite, que lá vai ter um monte de customizações pra quem quer ter uma renda extra, tem várias ideias. Pra quem quer personalizar em casa, quem tá sem dinheiro e quer gastar menos, tem como fazer também. Essa jaqueta, por exemplo, é uma jaqueta de brechó. Eu paguei 20 reais por ela e a gente customiza e nem parece, né? Nem parece que foi tão baratinha e que a gente deu uma cara nova. E ela de marca a boca, viu? Ela de marca a boca também. Muito bem. Dá pra andar estilosa, gastando bem pouquinho. Muito bem. Mulha, me ensina um truque. Eu vou pegar umas dicas com ela depois, viu gente? Segue ela também no Instagram, é isso? Madalena Leite. Madalena Leite YT. YT, tá? Corre lá. Minha gente, brega é hoje, viu? Tu é brega, tu é também. Eu sou. Todo mundo tem um pouquinho de breguice, hein? Quem não tem, né? Claro que tem, mas eles já estão prontos pra cantar aqui pra gente, mas estão muito